TG Games, a melhor opção com os melhores preços. Link na descrição. Então entra lá e não esquece de deixar as notificações ligadas pra quando eu for chamar vocês pra jogar, vocês saberem aí e tudo mais que eu tô chamando e tô mandando mensagem e tô criando o pai. Então é isso, vai pro vídeo. Salve pessoal, eu sou o Cap, e eu vou pra vocês mais um vídeo de Infinity Warfare dessa vez, cara, duas gameplays ao vivo muito, muito da hora mesmo. Jogando na Genesis Holiday, aquela Genesis de Natal, tá bem da hora as duas gameplays. E na classe do vídeo, vamos pra lá, tava usando aqui a Kabar 32 Iglo Buster, essa aqui que é a variante que eles deram de Natal, né, pro pessoal aí, foi o último presente de Natal que você podia pegar aqui. Faltam duas horas e 36 pra você pegar, então se você não pegou ainda, se ferrou, porque esse vídeo vai tá saindo bem depois disso aqui. Mas você ainda tem a chance de construir ela, que é essa daqui, é a mesma coisa, vem com nuclear e estoque, a única diferença é que essa aqui vem com uma camuflagenzinha, né, de Natal, que é muito feia, e você não pode colocar outra camuflagem, então, ou seja, eu não posso colocar o meu diamante nela, infelizmente, mas ainda pode colocar o acessório, esse acessório aqui também que a gente ganhou de presente, o hominho de neve, muito bom. E eu tava usando aqui na gameplay, sacada rápida, empunhadura e silenciador, em inglês, quickdraw, grip e silencer. De perks, vantagens, eu tava usando fantasma, destreza, oportunista e silêncio mortal, em inglês, ghost, dexterity, scavenger e death silence. Tava usando aqui esse setup, achei muito bom pra jogar com ela, e eu ainda trocaria aqui o silenciador e colocaria a coronha, porque o silenciador tira bastante o potencial da Kabar, já que ela é uma assault rifle que não tem muito alcance. Então, se você tira o alcance dela, ela vira 6 tiros e complica bastante. Mas isso aí, eu vou ter um vídeo aí falando sobre essa variante mais aí, especificadamente, e um outro guia da variante com essa variante aqui, Kabar Invect, mas aguentem aí que o vídeo de hoje não é sobre isso. É sobre a gameplay, Discord, que eu tava usando na primeira gameplay, eu acho que nas duas gameplays mesmo, eu tava usando o vant de resposta, o protetor e o vant avançado. Se eu não me engano, eu troquei o vant, na real, pra poder ver os inimigos no minimapa, já que eu tava usando o silenciador, então não tinha muita necessidade do vant de resposta. Então é isso, pessoal, espero que vocês curtam o gameplay, e vamos aí pro vídeo. E vamos que vamos, só cai mata-mata em equipe nesse mapa, velho. Gênesis 24-7, tinha que ter um TDM ali do lado, né, porque só cai TDM, cara. É muito raro cair outro modo nesse aqui, eu acho que eles deviam ter aumentado, né, a playlist já vai acabar, mas, porra, não deu nem pra aproveitar direito, porque só cai TDM, eu não gosto muito de TDM, os spawns são meio louco, meio sem sentido também, e eu tô fazendo cagada, eu dei as costas pra um monte de gente, certeza, mas eles não conseguiram me matar, então a gente corre daqui. Tem já uma Trip Mine aqui, velho, só esperando pra poder explodir tudo, a explosão se acabou no dia do verão, e o cara que tem essa Trip Mine, ele tá camperando, porque já matei uns três já, né, uns quatro, já matei quatro caras em nenhum deles, é o que tava usando o Trip Mine, mas a gente tenta fazer aqui o flanco, velho, porque por ali vai dar bosta, entendeu? Então, não é o melhor caminho, vamos aqui, ó, jogar pelo seguro, a gente mata esse garoto, solta o AV, o pessoal tá camperando bem, 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 bem ali, pelo menos esse ping aqui do... Ai, meu Deus, granada, é, tô morto. Ah, cara, a granada me assustou, porque eu não tô de blast shield, não tô com... Como é que chama em português? Colete balístico, se eu não estou enganado. E daí ferra, tem uma explosão, eu tô morto, mas tem um garoto aqui, velho, ultimate, aqui. Não vou passar por aí não, meu Deus, tem um outro ali, tô meio cercado aqui, velho. Preciso de ajuda de teammates, tem alguém flanqueando. Ai, eu te ouvi, meu garoto, eu matei esse maluco. Eu acabei de matar esse cara, ele tá 2-5, velho. Acabei de matar ele, ele é só atrás de mim. É por isso que eu falo que o TDM é bem, bem, bem ruim nesse mapa. O spawn é muito sem sentido. O spawn não faz tanto sentido, não. Isso quando os caras não camperam aqui dentro, onde eles estão camperando agora. Eu achei que era o Kinect Armor que eu tava num combate focus. Consegui matar mais um. Tem gente ali. Bom, pegamos o Wave aqui, tamo quase no nosso Warden. Pegamos o Warden, vamos soltar pro Warden pra dar aquela proteção. Preciso pegar uns pacotezinhos de oportunista ali, porque a bala tá acabando aqui. Ó o cara lá parado. Opa. Pegamos o Advanced, vamos soltar esse aqui. Soltou o Advanced, é só felicidade. O negócio engata, né, digamos assim. Porque aí o pessoal que tá de Ghost aparece no minimapo, o cara passou reto ali. Tem um cara aqui na escadinha, velho, só paradinho. Nossa, quase que ele me mata. Tem que tomar cuidado, porque eu estou lagado. Então, o inimigo sempre tem vantagem sobre mim, mesmo eu tô nas costas dele. Tem alguém vindo aqui. Não, não tem ninguém vindo aqui não. Nossa, o Warden, que que é isso, meu amigo? E como eu falei, o inimigo sempre vai ter vantagem sobre mim, por causa do lag. Foda, velho. Eu tirei antes ainda, mas na tela dele, ele atirou um pouco antes de mim. Mas dá nada, vai. Vamos continuar aqui, pelo menos que tá sendo uma boa gameplay. O Warden tá destruindo, nasceu todo mundo na minha frente. É isso que eu falei do spawn. Tem mais um garoto aqui, meu Deus, não me mata. Boa, o Warden, velho. Esse é o garoto. Warden, esse é foda, o Warden. Cara, de novo eu morri pra esse cara, velho. Ele tá o quê? 3, 5 agora? 6, 11. Não, não, não. Granada. Aí, aí, aí. Explosiu tudo. Cara, eu curto bastante usar esse ping do Warfighter. Ele é muito bom, velho. Principalmente pra... Ele, assim, ele é mais bom de melhor, né? Eu quase falo tudo merda aqui. Ele é melhor no... Na Gênesis, mapa pequeno, porque aí você pega, tipo, praticamente o mapa inteiro quando você... Ativa. Quando você mata alguém com ele, entendeu? Mas ele é aquele negócio. Ele só pode funcionar bem se você conseguir matar bem, porque... Ele só vai te ajudar cada vez que você mata alguém, entendeu? Então, não é algo... Por exemplo, Infusion, que vai te ajudar nas situações ruins. Ele vai só te ajudar se você tá indo bem na partida. Ó o carinha de Ghost aqui, safadão. Safadão de Ghost. Olha essa tripmine aqui ainda. Não achei o dono dela ainda. Vamos ver aqui, ó. Ah, meu Deus, tem cara nas costas. Quase que eu... Quase que eu vou já. Multimente, o caroto matou ali. Vem, vem, vem pra cá. Vem pra essa saída da Gênesis, vem. Ué, o cara tá parado. O que que o cara... O cara foi pro outro lado. Eu tenho medo de fazer isso aqui que eu tô fazendo, porque sempre tem um cara virado pra mim. Tem um cara aqui. Ele correu ou ele tá de Ghost? Não, ele correu, meu. Tem mais um aqui. Eu não vou entrar nesse meio aí, porque esse meio é meio suíço. Ah, não. Eu não acredito que eu morri pra esse cara de novo, velho. Eu não acredito. Esse cara é o rei. O cara é o melhor jogador de COD. Ele me matou todas as vezes que eu tava perto de algum streak. Mas acabou isso aí, mano. 38 barra 5 na primeira partidinha aqui do documentário ao vivo. Jogando em Gênesis 24-7, infelizmente. Só cai TDM. Se ficar esse Domination talvez dava pra pegar um nu que a sala tá bem de boa. Foda que é gringo, né? Tem uma mistura de gringos. Tudo é gringo, que é pra fora do país. Mas tem uma mistura de americano com... Já, já, já. Os boludos. Os caras da... Da América Latina. Se bem que a gente tá na América Latina também. Enfim. Tem uma sala aí bem mista. A gente conseguiu ir bem. Eu vou cortar aqui pra quando começar a próxima partida e a gente volta. E voltamos aqui, cara. Eu te juro. Eu procurei Domination. Domination. E eu achei a Gênesis Holiday Domination. Você acha mais Domination nesse mapa nos procurando normalmente do que no próprio mapa 24-7. É incrível isso. Mas vamos que vamos, velho. Usando nossa cabara aqui. Ó, os floquinhos de neve caindo. Vamos vir por essa rota aqui mesmo. Provavelmente eu vou acabar morrendo. Mas pelo menos a gente leva alguém. Beleza. Parei. Minha arma não atira mais bala. É Marshmallows. É Marshmallows confirmada. E eu ainda morro só daquele aquele plus, tá ligado? Aquele a mais. Meu Deus, era pra ter dado slide e eu morri com uma granada. Hum, já vi que tem gente com granada. Já ferrou. Vai tirar meu streak com essa granada. Olha o cara lá. Cara, é zero em assist. Não tem assistência em uma certa distância. E o pessoal daqui eu já vi que tá muito bem. Tá correndo bastante. Tem ninguém camperando praticamente. Fico feliz assim, mano. Eu gosto de salas que quase ninguém tá camperando. O pessoal tá rushando bastante. Correndo aí pelo mapa todo. Ninguém parado em Red Glitch. Feliz, feliz, feliz. Muito feliz. Esse lag maravilhoso que acabou de dar aqui, mas danado. Ó o garotado aqui. Vamos pular nessa bandeira aqui, teammate. Eita. Essa granada é do teammate? Não sei quem que era. Ô, teammate, olha as costas. Salvei, hein. Te salvei. Tá me devendo uma, meu garoto. Você tá me devendo uma porque eu te salvei. O que é aquele cara? Ó o cara perdido aqui. Ó o cara perdido aqui. O cara perdidaço ali, velho. Nossa, o cara tava um tiro. Um mini tiro. Eu tenho que vazar daqui, velho, porque esse Red Glitch eu não vou ganhar. Eu tô com lag e acabar de longe é bem ruim e eu ainda tô diferenciador. São seis tiros pra matar dessa distância, então. Então vai dar ruim, entendeu? Vai dar muito ruim. Já tá dando ruim da onde eu tô aqui. teammate, vamos pular nessa C aqui, velho. Vem cá, garotada. Eu sabia que ia ser uma péssima ideia pular naquela C, mas eu precisava, né, cara? Eu precisava arriscar. A vida é feita de riscos. Como você vai saber? Como você vai ter sucesso sem arriscar? Fica a reflexão aí pra vocês. Eu odeio quando a gente tá só com a B porque a gente toma um spawtrapzinho aqui, entendeu? Pessoal, dá pra prender... Ai! Tem um cara atrás. Ah, você não quer morrer não, né, meu parço? Tá bem resistente aí. Mano do céu, eu dei muito hitmark. A minha mira balançou pra caramba. Eu nasci atrás do cara. Eu nasci atrás do cara. É oficial. E ele fugiu. Ou não. Ele tá ali. Esse garoto aqui que tinha me matado. Mano, que spawt... Meu time é muito bom. Meu time é fantástico. Eu... Pera aí, eu nasci na frente de um cara, velho. Eu nasci... Meu Deus. O spawt desse mapa é muito bom. Caramba, teammate. Eu queria te ajudar, cara, mas eu tomei uma granada aqui na cara. Para de tocar essas granadas. Agora eu tô cego. Eu matei o cara, eu não sei. Eu tô cego. Meu Deus do céu, velho. Parem com essas granadas, meus amigos. Teamate atrás. O cara de Akimba aqui. Mais uma granada. Meu Deus, eu tô explodindo. Tá tudo explodindo. Preciso vazar daqui. Tô com o Kinect Armor. Vamos ativar ela, porque aqui tá perigoso, eu acho. Eu sinto que isso tá perigoso. Tem alguém ali? Não tem ninguém ali, mas tem alguém aqui no meio. Vem, 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 vem. Corre, corre, corre. Eu soltei meu Kinect Armor pra nada, mas... É bom, pelo menos eu fiquei confiante, entendeu? Tem gente na A. A gente tá sem a C. Eu não sei de onde tá vindo inimigos. Se eles vão vir ali pelo meio da C. Se eles vão aparecer na B. Eu sei que eu trombei com... O cara não queria morrer, pelo jeito. Mas pegamos um Wavy. Vai, teammate. Pega a AI que eu vou dar o Protect aqui. Vou te proteger. Relaxa. Que eu tô aqui fazendo a proteção. E eu tomei granada, meu Deus do céu. Tô um hit. Eu não tô aqui não, eu não tô aqui. Não tem ninguém aqui. Isso, isso. Vai, Domishield. Boa, ainda bem que o cara não me viu, velho. Ele não me viu. Eu amo esses caras que vão pegar a bandeira totalmente na cega. Tem um cara ali, velho. Eu tô com medo de tomar uma granada. Eu tô tão perto do meu Warden. Tão perto, mas também tão longe. Vai, vamos fazer. Tem que se mover. Meu Deus do céu. Eu confundi tudo. Achei que teammate era inimigo. Inimigo era teammate. Não sei mais o que tá acontecendo. Acabei de me tacar no meio do mapa. O cara atrás de você, teammate. Meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Pronto. Estamos num lugar mais seguro agora. Tem teammate ali do lado. Vamos vir aqui nesse Red Glitchzinho. Olha o cara da granada. E não, não estamos seguros. Porque o Get Sam é um monstro. O cara tá 4x10 e me matou. Mas é isso aí, né? É a vida. Queria ver se eu não tivesse lagado, meus amigos. Queria ver se eu não tivesse lagado. Agora que eu perdi o streak, a gente... Mete o louco aqui, entendeu? A gente mete o louco. A gente avança pra tudo quanto é lugar. Não sabe nem o que tá acontecendo. Aleluia. O time conseguiu estabilizar duas bandeiras. Prende os caras na B. Vai, time. Vamos fazer aquele Spawn Trap. Todo mundo gosta. Não, não vamos fazer Spawn Trap. O pessoal vai nascer na C. Nossa, não esteja ninguém mirando aqui. Que é sucesso. Defendi a bandeira. É nóis, time. Tamo junto. Eu não capturo, mas eu defendo, entendeu? Aqui é a defesa. Mais defesa que isso é impossível, meus amigos. Mais defesa que isso é impossível, velho. Mano, se eu conseguir engatar o primeiro Advanced Wave V... Eu acho que sai até Nuke aqui, cara. Tudo que eu preciso é o primeiro Advanced. O Starter, tá ligado? Eu tô muito morto. Tô muito, muito morto. Ou não, porque esse cara aqui, eu... A granada, eu não acredito. O cara tá 5-16. 5-16. Ele me mata. É um monstro. Saudades. Não morri pra granada. Cara, o pior é que... Fazia tempo que eu não trombava com gente usando granada, hein? Só que esses gringuinhos aqui amam explosivos, cara. Pra que isso, gente? Vamos na paz, assim, tá ligado? E eu atirei, mas quem disse que meu tiro contou ali, né? Mas tudo bem. Tem alguém aqui na saída. É safado. Tá querendo prender o espalho aqui? Ainda bem que... Esse cara que eu tô matando, ele é muito ruim. Ele é muito ruim mesmo. Dá até dó do cara. Ele solta uns Domishield no meio do nada. Ele não me enxerga. Eu achei que esse corpo morto era alguém. Vamos lá, time. 35-10. Eu sei que vocês não estão indo bem. Mas pelo menos vocês estão aí tentando capturar as bandeiras. Eu não tô capturando, mas... Eu tô tentando pegar um strip, tá ligado? Porque, cara, muita gente xinga. Quem é no Domination só fica matando e não captura. Mas vocês têm que entender também que só capturar não ajuda nada. Porque você vai ficar indo pra bandeira e se matando. Se tem alguém pra matar no time... Nesse caso sou eu. Essa é a minha função. Matar os inimigos. Eles vão ter dificuldade pra capturar bandeiras. Eles vão ter dificuldade pra invadir o spawn e tudo mais. Então precisa sim de alguém. Que só mate. Eu já peguei um spawn lindo aqui. Já um triple feed. Quero correr pra SAA. Mas vai ter metade da população do Cazaque que estamos esperando. Boa, teammate. É nóis que voa. Você foi explodido aí. Se matou. Esse é só detalhe. Pegaram duas bandeiras já, velho. Meu medo é essas costas aqui, ó. Se os caras vier aqui pela frente, tá tudo safe. Tá tudo bonito. Ó, o teammate morreu ali atrás. Tem alguém de Ghost aqui atrás. Alguém de... Meu Deus, eu até fiquei quieto. Que eu tive... Que me cons... Meu Deus do céu, não me assusta assim, inimigo. Vamos, time. Invade isso, garotada. Invade o spawn. Isso mesmo. Vem. Vem. Bota a carinha aqui, vai. Bota o cara ali, vai. Eu não confio no meu teammate. Isso, teammate. Confio em você. Sempre confie, cara. Eu acho que eles vão nascer pelo aqui do meio, velho. Não deu outro. Não, 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 não. Eu não consigo, eu não consigo. Eu vou pegar a bandeira porque... Eu sou incompetente, eu não consigo matar os caras. Eu queria descer ali, velho. Mas eu dei um jump já e eu não tinha como recuperar. Vai tentar defender essa C. Pegaram, cara. Deve ter um monte de gente aqui. Morre, 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 morre. A gente vai tomar um triple cap aí não, né, time? Vai aparecer alguém por ali, ó. Só fica vendo. Ó o cara aparecendo ali. Ai, ai, ai. Pegamos. Boa, 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 boa. Agora tem que correr pra A. Vamos pra Alpha, vamos pra Alpha. Vamos cuidar. Eu preciso de estoque também, velho. Coronha. Olha aqui esse cara. Esse cara bota o Dummy Shield no meio do nada, velho. Ai, meu Deus. O Dummy Shield me salvou por um tempo. Ah, meu time é muito ruim também, cara. Olha o meu score do meu time. Tô tentando capturar a bandeira ainda. Tô tentando. Mas também não dá, velho. Caramba. Ó, os caras vão vir aqui, vai. Vem pro pai. Vai, Scarab. Vai na frente, meu garoto. Boa, tem um cara deitado ali. Deitado. Tem outro Scarab. Passei por cima dele. Preciso dar licença. Matou aí. Boa, Timmy. Ai, ai, ai. Tomei tiro da onde? O que tá acontecendo aqui, velho? Bom, pegamos a C. Eles vão querer pegar a C, velho. Porque esses caras do outro time também são tarados por bandeira. Nunca vi isso. Eu tô cego. Eu espero... Eu acho que eu matei o cara. Ai. Voltou. Meu Deus. Calma, calma. Vamos dar aquela respiradinha. Aí dá pra virar, velho. É só o time manter as duas bandeiras. Ixi, o cara soltou o Carpax, cara. Eu vou roubar, hein? Roubei, meu garoto. Foi mal aí. Tem um cara atrás. Matamos ele também. Esse cara vai vir correndo pra esse Carpax, mas eu vou roubar. Bombardment. Porque o cara pode me matar com esse Bombardment. Então, vamos roubar aqui. Vamos tentar defender essa C com o Bombardment. É a C. Vamos tomar aqui na A. Calma, calma. Espera aí o Coisa explodir, porque eu sempre me mato com isso. Tem alguém atrás de mim. Eu tô vendo pelo Wave ali. Vai, Timmy, te matar ele. Belo, Bombardment. Jogo demais, cara. Nossa. Meu Deus, eu não matei um, cara. O que foi isso? O que foi isso? Vamos matar esse aqui, vai. Vamos pegar essa bandeira. Vai, Timmy. Vamos, vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos. Agora engata. Agora é a nossa vitória. Não, 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 não. Meu Deus, ele quis me matar com uma granadeira. Ainda bem, velho. Se ele fosse com a arma, ele teria me matado. Eu não acredito. Era essa kill aqui que tava prometida. Vamos pegar esse Warden, cara. A partir do momento que eu pegar o Warden... Mano, o que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Senhor amado, Deus seja louvado. Não pegou nenhum tiro nele, cara. Praticamente. Não pegou. Eu errei muito, minha ira. Eu errei muito. Concordo. Mas, cara... O que foi isso, velho? Olha, esse tiro demora um ano pra registrar. Um ano e três meses, velho. Contados aqui. Ah, vamos pro triple cap também. Vale, quero ganhar esse aqui agora. Vai, mas sem trigger gun. Destrói ela, teammate. Vai na arma. Fica a dica. Se você der soquinho, é só um três socos só. Não atira, não, nessa... Nessa centre. Só dá soquinho que é sucesso. É, perdemos, cara. Ah, cara. Eu capturo bandeira, mas não dá. Olha, eu já tô com cinco captchas. A gente tá perdendo. É porque, como eu falei, velho. Não adianta não você capturar bandeira e só morrer. Se você só morre, você atrapalha o seu time. Negócio é manter os caras na B, velho. A B é o spawn trap total. Esse cara paradão aqui, velho. Ah, a gente vai perder, pelo jeito. Tem aquela centrizinha ali do... Do striker, velho. Eu tô até com medo, porque eu sempre morro pra isso. Só que eu sempre morro no hardcore, né? Bota aqui. Tem mais um aqui. Cara, eu não peguei... Eu tô... Eu tô 65 barra 14 e eu não peguei um warden até agora. Um. Um, tipo assim. Não, tem um vulture. Ah, eu vou morrer pro Scorchers. Não. Time, por que vocês são tão ruins, cara? Por que vocês são tão ruins? Eu ainda tento aqui, velho. O cara tá 42, 27. Esse cara é horrível. Como assim? O meu time é pior ainda, né, velho? Mas é isso aí. Pelo menos a gente fez um score bom aqui. 66 barra 16. Vocês viram que eu tava com uma capture. Eu tentei capturar. Eu tentei ganhar. Mas não dá. 11, 30. 17, 23. 25, 36. Se os caras pelo menos ficassem positivos, dava uma ajuda, né, velho? Mas é isso aí, né, velho? Pelo menos nos gameplays da hora... Cara, é incrível. Eu fiquei 66 barra 16. Eu não peguei um. 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 Ó, ó. Um, um. Sabe o que é um? Um warden. Eu peguei um. Eu peguei um warden. Sempre que eu tava perto, eu morria. Faltam 25 pontos. E eu errei toda a mira. Caguei o lag. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido essa gameplay ao vivo aqui pra vocês. Jogando com acabar. E é isso. Se curtir o vídeo, deixa o seu like se não conhece o canal, se inscrevam. Valeu, falou. É nóis. Tchau.